Lançados há pouco tempo, tanto o Moto G5S quanto o J5 Pro estão com preços muito parecidos, tanto à vista quanto parcelado. E como essa é uma faixa de preço muito procurada por nós, brasileiros, por que não dar uma comparadinha nos dois? Se você gostar de qualquer um deles, tem links na descrição das lojas mais baratas que encontramos e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Ah, e se você gostar do vídeo, deixa um like e se inscreve, vai valer a pena. Logo de cara, o que você percebe é que apesar dos mesmos 5.2 polegadas de tela, o Samsung J5 Pro é mais compacto em tamanho que o concorrente, tanto por conta de bordas ligeiramente menores quanto pela espessura, que não é tão perceptível assim nas especificações, mas que faz uma diferença na hora de segurar. O peso é basicamente o mesmo, mas parece que o Samsung é mais escorregadio, então é bom tomar cuidado com ele. Por outro lado, tem o fato da câmera do Samsung não ser saltada. O medo de arranhar diminui bastante e você deixa o celular mais rente e menos escorregadio quando colocado em uma mesa, por exemplo. A construção em si está muito boa nos dois modelos, que passaram a ter corpo em peça única e em metal. Eu já comentei em cada um dos reviews deles que isso passa uma sensação que os dois são melhores e mais premium. O lado ruim é que no caso do G5S, a bandeja passou a ser híbrida, permitindo apenas um chip com cartão microSD ou dois chips, enquanto no J5 Pro temos possibilidade de dois chips mais cartão. A tela é outro ponto interessante, porque apesar da resolução do Samsung J5 Pro ser apenas HD, contra uma Full HD da Motorola a qualidade é muito parecida. Eu mesmo não percebi que não era 1080p até ler as especificações. E realmente é bem legal ter um painel Super AMOLED em modelos mais baratos. Isso dá uma cara boa para eles e é sempre um diferencial dos equipamentos da Samsung. Em questão de brilho, elas são muito parecidas, são até que bem claras em locais fechados, mas não dá para abusar em um lugar aberto, com o sol no talo. Dá para se notar, no entanto, que a tela IPS do Motorola tem um ângulo de visão muito grande, enquanto o G5 sofre um pouco nesse quesito. Ela, por outro lado, entrega uma taxa de contraste melhor, com um preto bem mais preto, mas veio com as cores um pouco exageradas na configuração de fábrica, além de uma tendência maior para azul do que o do Motorola, que é geralmente mais quente. No geral, é muito parecido. Talvez você só sinta mesmo essa diferença na resolução na hora de assistir um vídeo no YouTube ou no Netflix, porque de resto eu gostei das duas. A configuração deles também é bem parecida. Enquanto o J5 Pro trabalha com octa-core de 1.6 GHz, nomeado de Exynos 7870, o Motorola vai de Snapdragon 430, também um octa-core de 1.4 GHz. Os dois rodam muito bem em todos os aplicativos mais comuns, sem problema. Eu consegui também rodar alguns jogos mais pesados, como Rail Racing 3 e Unkilled, mas o engraçado é que o Breakneck tem uma leve queda de frames nos dois celulares. Parece que fica ligeiramente pior no J5. Os outros jogos geralmente abrem na mesma velocidade nos dois equipamentos e funcionam bem em sua maioria, com gráficos mais simples. Mas se você é um jogador médio, os dois vão funcionar perfeitamente para você. Os dois equipamentos contam com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. E apesar de o Samsung vir com mais softwares pré-instalados, a diferença de espaço não é muita não, ficando em média com 8 GB utilizados para o sistema operacional. Esse mesmo sistema operacional, aliás, é um dos grandes diferenciais do J5 Pro. E eu não estou falando que ele é bom, porque muita gente gosta bastante do Android bem limpo, que a Motorola entrega, mas as funções de duplicar aplicativos são essenciais para pessoas que, como eu, têm dois WhatsApps por questões profissionais. Ter uma pasta segura também é interessante, para guardar alguns aplicativos que devem ficar longe das crianças enquanto elas estão jogando no celular, por exemplo. Apesar da divisão por usuários do próprio Android já ajudar com isso. Enfim, o sistema operacional da Samsung está muito bonito e o ecossistema da marca pode ser interessante, se você tiver outros produtos dela. Vale lembrar que, apesar do J5 Pro contar com NFC, funcionalidade que ficou de fora do G5s, ele ainda não tem acesso ao Samsung Pay, e é uma pena. Quanto às câmeras, o J5 Pro leva melhor em alguns quesitos. Na traseira, ele conta com uma lente de 13 megapixels, com abertura de 1.7, enquanto o G5s tem uma câmera de 16 megapixels, e abertura 2.0. O J5 Pro tem um pouco de problema em focar nos vídeos, mas em fotos você acaba sentindo isso também. Principalmente porque o sistema faz um tratamento pesado para retirar o granulado, o que realmente deixa, em conjunto com a lente de maior abertura, fotos melhores no escuro, mas retira a nitidez mesmo em boa luz. Os dois equipamentos gravam em apenas 1080p e não possuem estabilização nem ótica, nem de software em suas câmeras. Na frontal, não tem jeito. Os 13 megapixels com abertura de 1.9 comem no café da manhã os 8 megapixels e abertura 2.0 do G5s, que tem um tratamento estranho e meio que perde as cores em baixa luz. Fica realmente ruim. O J5, no entanto, capta uma cena mais fechada, então podem não caber todos os seus amigos na foto, só você mesmo. Mas ele também parece ter uma estabilização melhor nos vídeos com a câmera frontal, então é mais questão de checar se serve para suas necessidades. Em questão de som, os dois equipamentos têm um volume muito parecido, com o J5 Pro entregando um som um pouco mais abafado e o G5s parecendo um pouco mais metálico. Se você não colocar lado a lado, você nem vai perceber a diferença. O G5s vem com um fone intra-auricular bem legalzinho, enquanto o G5 Pro vem com um fone auricular que decepciona um pouco. Os dois equipamentos possuem os mesmos 3.000 mAh de bateria e o J5 Pro leva uma ligeira vantagem se considerarmos uma margem de erro. Uma hora de navegação na internet com brilho no máximo gastou 19% de bateria no Motorola e 17% no Samsung. Uma hora de Rail Racing 3 gastou 24% no G5s e 22% no J5 Pro. Enfim, não é muita diferença não. Concluindo, apesar do Moto G5s ser um celular bem completinho e que já serve para a maioria das pessoas, o J5 Pro entrega um pouco mais por um preço parecido. Na minha opinião, possibilidade de dois chips, mais cartão de memória, um design ligeiramente mais compacto e câmeras também um pouco melhores, principalmente a frontal, são uma melhora bem legal. A possibilidade de ter dois WhatsApps pode ser um diferencial para muita gente. O G5s, por sua vez, conta com um sistema operacional bastante limpo e uma tela Full HD, porque de resto, os dois são bem iguais. Se você gostou de qualquer um deles, tem links na descrição e comprando por lá, você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos para você. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, porque tem quatro vídeos toda semana sobre tecnologia e guias de compra e, claro, não se esquece de ir até o Instagram, porque tem muita coisa lá saindo antes lá do que aqui, vocês vão saber o que vai ter de vídeo. Então, é isso meus amigos e até mais!